Tem um assunto bastante importante agora, principalmente para você que é pai, para você que é mãe, ou seja, você que tem filhos, precisa alimentá-los, você sabe o quanto é difícil, né? A gente prestar atenção no valor nutricional, principalmente, dos alimentos. E a gente sabe que no supermercado, por exemplo, está cheio de alimentos lá com embalagens bastante atrativas, né? Coloridas, que chamam a atenção dos pequenos, e aí eles ficam pedindo para você, você vai lá e acaba comprando aquele alimento. Mas nem sempre esse alimento é o melhor para ele, claro, isso você sabe, né? Mas a gente aqui trouxe uma nutricionista que é doutora em nutrição e que estudou muito também essa questão da embalagem. A gente vai aprender um pouquinho como decifrar isso e quais são as novidades que vão vir aí pela frente também, aliás, com relação à Anvisa, porque parece que as coisas vão mudar a partir do ano que vem, hein? A Vanessa Belo Rodrigues e a nossa nutricionista convidada de hoje. Tudo bem, Vanessa? Tudo bem, boa tarde. Obrigado pela tua presença aqui, boa noite, obrigado por ter vindo aqui ao nosso Jornal do Continente. Eu tenho até aqui, Vanessa, alguns dados de uma pesquisa recente até que foi feita pelo IDEC e também pela Unicef. E nessa pesquisa aqui saíram, por exemplo, uma análise de alimentos, saiu, por exemplo, uma análise de alimentos e bebidas que são preferidas das crianças, né? Aqueles mais pedem lá. Por exemplo, os sucos, aqueles de caixinha, parecem 81%, com 81% da preferência da criançada, hein? Refrigerante vem logo depois na sequência... Não, refrigerante não, salgadinhos, 61%. Depois é que vem refrigerante com 54%. Quer dizer, a gente sabe que são os alimentos que são mais coloridos, são bonitos, gostosos, mais doces também, né? É a partir daí que precisa começar a se preocupar, os pais, principalmente? Bom, principalmente o que acontece é que esses alimentos que têm todo esse apelo mercadológico, a cor na embalagem, a presença de personagens, de brindes, eles costumam chamar muito a atenção da criança justamente para fazer com que ela peça aos pais para que eles comprem esse tipo de alimento. O problema é que a maioria desses alimentos que têm essas embalagens muito coloridas, eles têm uma qualidade nutricional não muito boa. São os chamados alimentos ultraprocessados, que têm uma grande quantidade de aditivos alimentares, né? Corantes, conservantes, excesso de açúcar, de sódio, de gordura saturada. Então, esses alimentos, eles tendem a ser muito saborosos na sensação do paladar da criança, né? Que têm já essa preferência pelo sabor doce, mas ao mesmo tempo eles não são as melhores opções, né? Para as crianças, porque eles têm uma qualidade nutricional não muito boa. Sim, e a gente até estava comentando aqui antes, né? Que essa informação nutricional não fica na frente da embalagem, mas existe um projeto desse da Anvisa para justamente colocar essas informações para ficarem mais visíveis, né? Isso, exatamente. A Anvisa é quem regula no Brasil as informações que devem estar nas embalagens, né? As obrigatórias. E atualmente, o que acontece é que não existe uma obrigatoriedade de existir as informações na parte frontal da embalagem quanto à parte nutricional do alimento. Então, aparece só na parte de trás do alimento a tabela nutricional e a lista de ingredientes. E quase as pessoas nem leem isso, né? Exatamente. Esse é o problema. E é muito difícil, né? Porque as letras, elas costumam ser muito pequenas. É verdade. E às vezes os termos utilizados também são confusos. Então, às vezes, os próprios especialistas, os nutricionistas não conseguem decifrar o que está ali. E a ideia é fazer valer isso daqui a quanto tempo, mais ou menos? A ideia é que, a partir do final do ano que vem, entre em vigor essa nova proposta da Anvisa. Ela está em consulta pública, inclusive. Opa! A população pode se manifestar, né? Ler lá quais são as propostas da Anvisa. E a principal é trazer para a parte da frente da embalagem alertas quanto ao excesso de sódio, de gordura saturada e de açúcar. Opa! Então, a pessoa pode entrar no site da Anvisa que a gente consegue ver isso? Isso, exatamente. O site da Anvisa. E aí, lá está a consulta pública sobre rotulagem nutricional. Que legal! Então, você pode dar a sua opinião. Pode. Atenção, pais e mães, né? Que precisam equilibrar um pouco a alimentação dos filhos. Mas a gente também estava conversando um pouquinho antes, Vanessa, sobre essas dicas, né? A orientação de as pessoas lerem um pouco esses rótulos. Quais são as dicas que você dá para os pais? Bom, principalmente, tentar não cair nas armadilhas das embalagens, né? O que a gente percebe pelas pesquisas que a gente faz no nosso grupo de pesquisa na UFSC e as pesquisas que a gente lê é que o rótulo, ele conversa tanto com a criança, né? Essa questão de ser colorido, de ser atrativo, quanto com os pais. Então, desconfiar daqueles alimentos que têm rico em fibras, vitaminado, fonte de minerais, sem açúcar, por exemplo. Sim. Porque, normalmente, esses alimentos vão compensar em algum outro ingrediente. Ou estão tentando chamar a atenção do pai e mascarar algumas outras informações, né? E a lista de ingredientes também seria o nosso principal aliado, apesar de ser difícil, né? Lá a gente consegue saber o que realmente tem dentro daquele alimento, então ela é sempre em ordem decrescente. O primeiro ingrediente que está ali é o que tem maior quantidade. Geralmente é o carboidrato, né? Exatamente. A gente, por exemplo, um chocolate, a maioria dos chocolates que a gente tem disponíveis, o primeiro ingrediente é açúcar. Então, é bastante importante que a gente esteja atento para a lista de ingredientes e também para esses marketings nutricionais. Então, quer dizer que aqueles biscoitinhos que a gente vê lá na prateleira do supermercado, está escrito assim, biscoito recheado, né? É vitaminado, vitamina B, vitamina B12, sei lá o que mais e tal. Mas isso é balela. Na maioria das vezes é balela, é isso? Na verdade, há a adição de vitaminas e minerais. Existe sim. A indústria, ela não pode colocar nada que, não pode falar nada, não pode colocar nenhuma informação enganosa. Mas o problema é o restante da composição nutricional do alimento. Então, ele pode ter vitaminas, mas ele pode também ser excessivo em açúcar, em sódio, em gordura. Que aí acaba prejudicando mais do que a vitamina. Mas isso não está atualmente na frente do rótulo. E a proposta da Anvisa é que isso vá sim para a frente do rótulo. Para dar essas informações para os pais principalmente, né? Isso, exatamente. Maravilha. Então, a dica agora, principalmente, é para os pais olharem realmente a traseira, a parte de trás da embalagem. Isso. E se a gente pudesse dar uma dica de ouro, seria evitar alimentos que têm embalagem, né? Buscar sempre aquele alimento in natura, o alimento da época, né? Que é mais barato. E a gente tem uma abundância, né? Do Brasil, de frutas, legumes, verduras. De várias opções que a gente poderia trabalhar e que seriam mais saudáveis, assim. Sem dúvida, né? E auxiliar a saúde infantil. É um problema de hábito também, né? As pessoas precisam cultivar esse hábito. Exatamente. Tá certo. Vanessa, obrigado. Obrigada. Obrigada pela sua vinda aqui, né? E também por esclarecer aqui alguns pontos para a gente, em relação principalmente à Anvisa. Obrigado mesmo. Obrigada. Boa noite para você e bom trabalho.